Essas ruidosas cascatas, esse solo, essa riqueza O verde belo das matas, que traduz tanta beleza Esse gaúcho tão forte, sentinela da nação Que não teme a própria morte, defendendo a tradição São joias que Deus te deu, ó bendita encruzilhada Orgulho dos filhos teus, por quem será sempre amada Salve terra centenária, desse céu azul de anil Pra teus filhos legendária, entre todas do Brasil Pra teus filhos legendária, entre todas do Brasil Pra teus filhos legendária, entre todas do Brasil Pra teus filhos legendária, entre todas do Brasil